Vamos falar agora sobre a Arábia Saudita, uma das maiores exportadoras de petróleo do mundo, que quer ampliar as relações e se tornar um hub logístico e de investimentos no Oriente Médio. Em entrevista à CNN, o ministro da Indústria e Recursos Minerais do país explicou a importância de parcerias com o Brasil. Para o ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, os esforços de transição energética passam pela ampliação do uso dos recursos minerais do país. E, segundo ele, o Brasil é um dos modelos para esse processo. Em entrevista à CNN, Bandar Al-Khuraif defendeu o fortalecimento das relações sauditas com os setores estratégicos brasileiros, como o de mineração e farmacêutico. Outro setor de interesse do governo saudita no Brasil é o agronegócio. O país vê uma oportunidade de fornecer fertilizantes, produto do qual o Brasil ainda é dependente de vendas no estrangeiro. Eu acho que o setor alimentar é um ótimo exemplo de como podemos integrar as diferentes capacidades dos dois países. Como eu disse, as fertilizantes são um componente clave da agricultura, e nós somos um dos maiores exportadores de fertilizantes. Aqui, no Brasil, nós temos as florestas e as florestas, e nós queremos também o processamento acontecer em Saudi-Arabia. Então, é um círculo completo de como podemos utilizar todas as capacidades. com a gente. Com a gente. Com a gente. Com a gente.